Jejum faz bem a saúde, é pra todos, todos devem fazer, como fazer? Esse vídeo se propõe a não a recomendar individualmente, mas eu não posso fazer isso, mas analisar pra vocês, com vocês, fazer vocês pensarem e analisar com vocês, ponto de vista científico e médico, o potencial de um jejum. O jejum é um hábito muito antigo, né? Se faziam, são hábitos religiosos, na verdade, antes de ser hábito religioso, era um hábito de necessidade, né? Porque nós seres humanos não tínhamos alimentação, o alimento, toda hora disponível, então acabava que passávamos naturalmente períodos maiores de jejum, dependíamos do que caçávamos ou do que colhíamos, pescávamos, enfim. Então, o jejum, ele é natural do ser humano. É claro que olhando evolutivamente, né? Chega um momento, principalmente o momento da cultura dos alimentos, que passou a ser, não ser mais tão natural assim e nem necessário de fazer. Como nos últimos tempos, e aí praticado mais no âmbito religioso, como nos últimos tempos a gente vem estudando bastante essa influência das mudanças dos nossos hábitos alimentares, impactando na nossa vida, na nossa saúde, inclusive na nossa genética, passou-se a estudar alguns hábitos antigos para enxergar. Nós viemos todos programados para um tipo de exercício físico e estamos fazendo outro. Será que esse outro está sendo bom? Ou será que deveríamos tentar imitar aquilo que o nosso corpo veio programado para fazer? Será que evolutivamente também fomos nos adaptando a alguns hábitos? Será que isso que era ruim passou a ser bom? E aí, um dos hábitos estudados foi o jejum. E aí, claro, que se deu o nome de jejum intermitente como se fosse uma coisa nova, mas isso é uma coisa extremamente antiga, que alguns, por exemplo, algumas culturas, eu já fui à Tailândia, os monges, os budistas, eles naturalmente fazem jejum, é deles. Eles comem aqueles que eu conheci uma vez por dia e o resto todo é de jejum e nem por isso deixam de ter saúde, são longevos, também tem um fator estresse, tem um fator... Enfim, mas o jejum eu não posso dizer que é uma coisa ruim. Mas para a maioria das pessoas, para nós, que estamos acostumados a comer com mais frequência e erroneamente com mais frequência, porque entra muito e entra ruim. Ou seja, é muito alimento a todo momento e de má qualidade. Então, para a maioria de nós, não é algo que se deva partir a fazer de uma hora para outra, comendo mal. Eu acredito, e aí não existe regra para isso, mas eu acredito que o ideal seria a pessoa passar a se alimentar melhor. Como? Diminuir a quantidade de industrializados, comer mais comida de verdade, diminuir farinhas, açúcares, selecionar melhor esses carboidratos, espaçando um pouco mais esses alimentos também, porque quando a gente começa a comer melhor, a gente sente menos fome, menos compulsão de fome. Para que a gente faça isso, o ideal é adequar um pouco quando a gente diminui esses carboidratos, adequar a qualidade das proteínas que entram e das gorduras que entram, que precisam entrar com mais qualidade. Não necessariamente de três em três horas, acho que até é um hábito errado para a maioria das pessoas, é um estímulo o tempo todo de insulina, toda hora dando trabalho para o corpo, trabalho que o corpo definitivamente não gostaria de ter, principalmente se o alimento é de má qualidade. Existem pessoas que precisam, mas a grande maioria que é sedentário, não tem necessidade. O sedentário considera até você que está fazendo atividade física três vezes por semana, que acha que isso é muito. É sedentarismo igual para mim. Então o ideal seria ir migrando, começar a selecionar melhor nossos alimentos, principalmente os carboidratos, começar a inserir as gorduras de boa qualidade, as proteínas de boa qualidade e a partir daí sim, passar a esses períodos de jejum que são variáveis. Pode ser um jejum de oito horas, que é muito pouco, pode ser de 12, pode ser 14, pode ser 16, pode ser 20, 24 horas, não tem regra do jejum. É claro que cada um de vocês pode ir fazendo isso, né? Desacompanhados, não tem condição de ir num bom profissional que possam lhe acompanhar. Mas o ideal sempre é que tenha alguém que conduza essa migração e essa evolução. Ah, mas por que então fazer jejum, Victor? Biologicamente ele é interessante e a gente estudando, a gente percebe que ele aumenta alguns fatores que dariam longevidade às nossas células, ajudam a nossa insulina a trabalhar com mais sensibilidade e toda vez que ela funciona melhor eu consigo tirar mais rápido aquele açúcar do sangue, não causando picos de açúcar no sangue, evitando a glicação, ou seja, o açucaramento daquilo que passa no sangue, então se eu ajudo a insulina, se eu promovo longevidade celular através do estímulo algumas substâncias que são ativadas por um meio de sobrevivência natural, biológico, eu tô causando um impacto extremamente positivo no meu corpo. Diferente do que muitos pensam, o jejum bem executado, com uma boa alimentação adequada e periodizada fora do período de jejum, não provoca perda de músculo nem nada. A maioria das pessoas que comem com desequilíbrio, sim, elas estão perdendo músculo, estão ganhando gordura, perdendo saúde. Um jejum bem executado, com periodização da alimentação depois e cálculo depois de qualidade dos nutrientes, é um jejum que causa somente efeitos benéficos. É para todo mundo? Provavelmente todas as pessoas sem comorbidades, ou seja, aquelas que não têm doenças específicas, poderiam ser encaminhadas e habituadas ao jejum desde que bem conduzidas.